Professor, ele é especialista em rede social, mas cada dia que passa a gente se assusta mais. Como estão usando as redes sociais? Boa tarde, Arco. Boa tarde, Silas. Eu queria que você nos desse aí uma análise, você que é especialista em rede social, de como está sendo desvirtuado o uso das redes sociais. Bom, as redes sociais, como você já falou, elas podem ser usadas de uma forma muito positiva. São canais de informação, de divulgação de conteúdos relevantes, mas, por outro lado, ela também pode ser usada com má fé. No caso, o WhatsApp, ele é um aplicativo para smartphones, comunicadores, tentando que ele, na verdade, se tornou uma rede social. A partir do momento que as pessoas começam a se comunicar, amigos, e a criação de grupos, que é principalmente nesses grupos que esse tipo de conteúdo é compartilhado, vídeos, fotos, esse conteúdo, ele é... como é que eu posso falar? Ele é replicado, ele é compartilhado de uma forma incontrolável. Você não tem controle de um conteúdo que você coloca no WhatsApp, você não sabe onde é que ele vai parar. Você só precisa publicar isso uma vez. Você passa um vídeo como esse, ele é passado para uma amiga, para um colega, e a partir dali é pronto. Você não tem nenhum controle sobre como aquele conteúdo vai ser passado, e aí, nesse caso, imagens, uma vida, nesse caso, acaba sendo comprometida. Eu entendo. O que nós poderíamos dizer para os usuários de aplicativos e redes sociais, aplicativo que se torna, inclusive, redes sociais, como você falou, o WhatsApp, o que nós poderíamos pedir prudência? Prudência. Prudência na hora de usá-lo. Usá-lo de forma positiva e ter prudência com a sua própria exposição. Seria isso, Iago? Exatamente. Isso para o WhatsApp, como para o Facebook, Instagram, qualquer rede social. Ali é um ambiente onde você está construindo a sua imagem. Tudo que você posta, que você comenta, a forma como você se comporta naquele ambiente, acaba construindo a sua imagem. Então, as pessoas, elas precisam ter muita prudência na hora de compartilhar qualquer conteúdo que aquilo vai dizer muito sobre ela. Então, nesse caso, o que é recomendado é que, principalmente, esse tipo de conteúdo, extremamente íntimo, não seja repassado a ninguém. que ele só precisa ser passado uma única vez para que milhares de pessoas tenham acesso a ele, caso não haja prudência e má fé das outras pessoas. Está certo. Muito obrigado, Iago. Olha, está certo. Ele está dizendo, mas olha, quando você está na frente de um computador, de um smartphone, você imagina que está você e o smartphone, ou você e o computador, ou você e o tablet. Eu disse, meu amigo, a capacidade de comunicação, como ele disse, o que você botar no WhatsApp hoje, não imagine, não imagine que será só para você. Porque isso ganha uma capacidade que não é brincadeira.